E quem tá chegando agora ao vivo é Sibeli Fávero, porque é hora da Central do Tempo. Muito boa noite, a informação é de que o feriado vai ser com calorão. Calorão, Márcia, boa noite pra você, boa noite pra você que nos acompanha. E esquenta em todo o estado, em algumas cidades. A máxima chega a 34 graus amanhã, no sábado e também no domingo. Além da temperatura elevada, devemos ter pancadas de chuva e temporais, que nessa sexta começam pelo oeste do estado e eles se estendem até o litoral catarinense. O risco é moderado por ocorrências como alagamentos e enxurradas pontuais. É que combinado ao calor e à umidade, teremos a atuação de uma área alongada de baixa pressão, o conhecido cavado, que favorece a formação de muitas nuvens e chuva. E mesmo com os temporais, olha só como ficam as máximas por região nessa sexta-feira. Na Grande Florianópolis, Norte, Vale do Itajaí e também na Serra, a máxima chega a 30 graus. No Sul, 32, 32 também no meio oeste e chega a 34 no oeste do estado, especialmente no extremo oeste amanhã. Destaque também para a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima registrada normalmente no amanhecer e a máxima que tem pico no início da tarde. Olha só, Joinville amanhece com mínima de 19, a tarde chega a 30. Em Criciúma, no Sul, mínima de 18, máxima de 32, em Caçador, mínima de 14 e a máxima à tarde chega a 29 graus. E no oeste, em Chapecó, mínima de 16, máxima de 32, esquenta bastante no oeste, tanto na sexta quanto nos próximos dias. Olha só como ficam as máximas para amanhã em Maravilha. 33, é o pico da máxima, em Palmitos também e em Saudades também no oeste, a máxima chega a 34 graus, calorão e aí depois vem a pancada de chuva. O feriadão segue com condição parecida, esse calor continua no fim de semana com picos de máxima de até 34 graus em algumas cidades, principalmente no oeste, como a gente mostrou aqui para você e chuva isolada também deve ser registrada. Mas o fim de semana, eu falo mais amanhã. Todo mundo quer saber que precisa guardar bem os ovos ou se ele vai derreter. Por enquanto está derretendo. Por enquanto está derretendo. Se vai de volta amanhã. Obrigada, uma boa noite para você e até amanhã.